Nós estamos aqui com o nosso amigo Paulo Cazeca, apreciando um pouco mais esse lugar fantástico. Fantástico e para a família inteira. Não é isso, Paulo? E o pessoal vem se divertindo aqui. Na verdade, nós estamos curtindo o Waterplay, né? Estamos aqui curtindo também, não é só os visitantes, né? É verdade. As repórteres, tal, todo mundo quer fazer a filmagem aqui porque já curte também o ambiente que é bem agradável. Já vem preparada, vem isso. Nós estamos aqui na Praia do Estaleiro, o acesso é muito fácil da BR-101 e por isso que as pessoas de Biguassu, de São José, de Palhoça, eles vêm porque é mais rápido vir pela BR-101 do que entrar em Florianópolis para procurar outro parque aquático, por causa do trânsito. E aqui flui mais rápido. Então é um parque realmente de toda a nossa região, desde Blumenau, Brusque, Navegantes, Navegantes, Itapema, Camboriú, Itajaí, porque além dessas pessoas morarem aqui perto, eles têm um desconto de 50%. Essa é a grande vantagem, 50% de desconto na bilheteria. Então essas pessoas podem vir mais vezes porque quem vem gosta e quem gosta quer voltar. É isso aí. E o interessante é que é assim, desde o pequenininho mesmo até vovô e vovó, está curtindo e está se divertindo. Gente, para você ter esse 50% de desconto, basta você que mora aqui nessa região trazer realmente esse comprovante de residência. Exatamente. Trazendo o comprovante de residência, paga 50%, paga metade, tem 50% de desconto. E o interessante é que além, é claro, de muita água, o parque aquático está totalmente preparado também com outras, diversas atividades, a natureza que grita, isso é verdade. Realmente ele tem um cinturão verde ao redor das piscinas, tem um vento muito agradável que vem do mar também. Então não é um lugar sufocante, é um lugar agradável para a família toda, desde o da criança até o pai e os avós. Bom, e lembrando que nós temos aí o futebol, para poder fazer aquela prática bacana, interessante de um belo jogo. Aquelas pessoas que querem descarregar a energia, correr atrás, dar tiro, tem o futebol também no meio de uma mata. E aqueles que gostam de outro esporte mais radical, mas também é um esporte interessante, porque tem poucos em Santa Catarina, é o esporte aquático, é o equibor. O equibor é aqui, nós temos um lago, junto com esse lago nós temos uma praia artificial e ali tem a prática do equibor. Então é isso gente, só para lembrar, Parque Aquático Waterplay, espera por você todos, sabe que é todos os dias da semana? Mesmo nublado, é uma delícia, porque aí não tem aquele sol que fica queimando, então você passa um dia bem agradável. E tem bons sorvetes, tem bons quiosques, tem porções de frango, de peixe, esfirras e também tem o almoço também. Então você passa um dia agradável e os preços são acessíveis. Isso aqui é o mais interessante, você já sabe qual o endereço certo para você agora, neste momento, Parque Aquático Waterplay, ai Vera, eu trabalho a semana inteira, preparo o final de semana e vem então. Está de férias, está tranquilo? Vem também, convida uma amiga, convida os amigos, se está aí longe das crianças, não tem problema, aqui não é só para criança. E a partir de semana que vem, se você encontrar pela Avenida Atlântica, uns patinhos, não estranhe. Não estranhe, é do Waterplay, vai ter as patinhas dançantes do Waterplay. É a qualidade que você merece. Agora nós vamos direto ao intervalo, mas a gente volta em instantes com outras informações para você. Parque Aquático Waterplay, o melhor parque aquático da região. Divirta-se com toda a sua família e amigos em meio à natureza. Topogãs adulto e infantil, áreas temáticas, rampa molhada, playground e ainda um toboágua de 21 metros. Tudo sob a proteção de guarda-vidas. Moradores da região pagam somente 50% do valor com o comprovante de residência e documento. Informações ligue 47997060399. Moradores da região pagam somente 50% do valor com a natureza.